Primeiro eu comecei com consultorias e o curso que foi realmente o divisor de águas foi o Pretec, que foi o curso que me realmente deu um empurrão para que eu transformasse a minha empresa no que ela é hoje. Eu comecei meu negócio há sete anos. Tudo começou quando eu percebi que era muito difícil a gente conseguir uma profissional boa para trabalhar nas sobrancelhas. E eu mesma tinha uma profissional que eu gostava bastante e era super difícil de conseguir agendar um horário com ela. Percebi que tinha essa carência mesmo no mercado. E foi aí que eu vi a necessidade de ter mesmo pessoas profissionais de qualidade para fazer esse tipo de serviço. Meus atendimentos eu comecei dentro da casa de uma amiga minha. Ela é manicure e ela tinha uma clientela muito boa, mesmo trabalhando dentro de casa. E ela me deu a oportunidade de ir lá atendê-la, de ficar disponível para as clientes dela para começar a ganhar experiência e fazer o meu nome. E a partir daí a gente começou a crescer e tivemos a ideia de passar o nosso espaço para um lugar comercial. Depois disso eu engravidei e aí eu tive a necessidade de colocar uma funcionária para trabalhar para que eu pudesse fazer o atendimento das minhas clientes nesse período que eu ia ficar ausente. Por ser prestadora de serviço, o meu trabalho depende 100% da minha dedicação. E a grande dificuldade que eu tive foi de me ausentar justamente para gestação e pós-parto para poder cuidar da minha filha e manter o meu negócio funcionando. E eu vi que eu poderia repassar para outras pessoas aquele conhecimento que eu tinha adquirido com esses anos de experiência. E há dois anos eu inaugurei a CS Sobrancelharia e Estúdio de Estética Facial. Eu me especializei em micropigmentação e tenho uma esteticista especialista em design de sobrancelhas para atender as clientes que fazem procedimentos aqui na clínica. O procedimento em sobrancelha é um procedimento muito delicado. Ele fica exposto no rosto e esse procedimento pode tanto elevar como abaixar a autoestima da cliente. A sobrancelha tem esse poder. E é muito importante que o resultado seja insatisfatório, que ele realmente traga para a cliente aquilo que ela espera, que realce a sua beleza natural. Acho que a grande dificuldade do mercado hoje é o número de pessoas trabalhando sem qualificação necessária para prestar o serviço, o que acaba fazendo que muitas pessoas desacreditem no trabalho, desacreditem nos procedimentos, desacreditem nos bons resultados. O grande diferencial da minha empresa é o atendimento personalizado. Uma das coisas que nós mais precisamos é o bom relacionamento com o cliente, que a cliente realmente sinta-se satisfeita, sinta-se acolhida e sinta que o nosso serviço é de qualidade. Esse é o nosso grande diferencial. O nosso trabalho é personalizado. Antes de qualquer procedimento, antes de começar qualquer sessão, a gente faz uma avaliação com a cliente, desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais complexos, como a micropigmentação, a gente faz uma análise para entender qual é a necessidade da cliente. E em cima disso a gente reproduz o que a gente puder fazer de melhor, para que atinja a expectativa dela. Eu comecei com o Sebrae porque eu tinha muita dificuldade na gestão do negócio. Eu tinha muitos sonhos, muitos planos, mas nem sempre tudo que eu planejava era viável, não sabia até onde era viável ou não. Então eu busquei o Sebrae justamente para me dar esse amparo, para poder me orientar, me direcionar nessa dificuldade que eu tinha de não ter experiência como empreendedora. O meu plano para os próximos cinco anos é transformar a minha empresa em uma micro franquia e poder espalhar serviços de qualidade por todo o estado e quem sabe o Brasil. Eu acho que conhecimento é a base de tudo. Primeiro a gente precisa saber o que fazer, quem a gente vai atender, como a gente vai atender o cliente. E priorizar sempre isso, priorizar sempre o cliente, a qualidade e a satisfação, porque eles que são o nosso motor, né? É isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso ou não. Se o cliente estiver satisfeito, a gente vai sempre à frente. O restante a gente vai parando, vai se especializando, vai modificando, mas a satisfação do cliente é sempre a prioridade. Eu sou a Carol Souza, da CS Sobrancelharia, e essa é a minha história. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti